Boa tarde, tudo belezinha? Hoje tem jogão no Estádio Olímpico em Porto Alegre, às oito e quinze da noite, Copa Libertadores da América, o time do Grêmio pega o Leão de Juanaco do Peru, pode voltar a liderança, precisa da vitória, para ir encaminhando a classificação para a próxima fase da Libertadores da América. Portanto, oito e quinze com a presença da torcida e o torcedor, já teve um torcedor acompanhando muito de perto os treinamentos do Grêmio, Alice Bastos Neves. Apresentamos Cícero. Eu sou sócio, sou torcedor. Peraí, mas o lugar da torcida é na arquibancada. A imprensa também tem um lugar destinado a ela. Os jogadores ficam no campo. E o Cícero, o que estaria fazendo aqui? Foi convidado. É uma iniciativa do clube para se aproximar dos internautas. Agora os treinos terão presença de integrantes de redes sociais. Cícero, moderador da comunidade do Grêmio em um site de relacionamentos, é o primeiro. Estar dentro de campo, acompanhar alguns bastidores, acompanhar os repórteres, ser entrevistado, é bem legal. Depois do treino, entrevista coletiva. E Cícero ouviu o capitão Fábio Rochenbach anunciar. Ser bom para ele, ir para o Grêmio também, que ele sai e consiga demonstrar o futebol dele fora também. Paulão conversou pela última vez com o Renato, bateu bola e foi embora. Rafa Marques entra no lugar dele. E Cícero acompanhou tudo isso. O último treino, antes do jogo contra os peruanos pela Libertadores, teve uma presença especial. Cícero, autoridade na internet. Mas por aqui... Eu deixava o moderador Renato tomar conta da comunidade.